Vocês conhecem essa espécie de lagarto? Olha que coisa mais linda, gente, olha. Olha o tamanho. Isso é a natureza. A natureza é simplesmente incrível. Olha pra onde ele veio. E lá eu tenho que deixar os cachorros presos, senão os cachorros vêm aqui e... e pegam eles. É muito lindo, gente. A natureza realmente é incrível. Show da vida. E fica imóvel, olha. Tá nem aí. E aí E aí E aí E aí